5, 4, 3, 2, 1 Multiversal Flaviana Ser ateu Por Fernando Marostica Giacomini Eu sou ateu E a sua opinião sobre mim já deve ter mudado só por ter lido isso Só porque uma pessoa não acredita em Deus Não quer dizer que seja uma pessoa ruim Há assassinos e estupradores nas prisões, com tatuagens de cruz e com uma bíblia debaixo dos braços Há pessoas que vão à igreja rigorosamente, oram e ao mesmo tempo mentem, enganam e roubam E quando não encontram motivo lógico para explicar algo, justificam usando Deus Eu não preciso acreditar em Deus para saber que matar é errado Simplesmente tenho a capacidade de julgar e saber que não devo fazer com os outros o que não quero que façam comigo E não porque Deus não quer isso E esse papo de que Deus coloca anjos em nossa vida não são anjos São pessoas normais, assim como eu, que trabalham, estudam, sentem fome, medo E se foram gentis, não quer dizer que foi Deus agindo por elas Apenas quer dizer que é uma boa pessoa e que ajuda alguém que está passando por uma dificuldade Porque já passaram por essa dificuldade ou por se imaginarem no seu lugar precisando de ajuda Assim como eu já passei por dificuldades e fui ajudado E ajudo quando vejo alguém que precisa Quando algo dá certo ou errado, não uso Deus como desculpa Simplesmente era para acontecer assim, por algum motivo, porque a vida é assim Às vezes as coisas dão certo e às vezes não Então quando não entender algo, não diga que foi Deus, não diga nada Pois falar de Deus é apelar, porque ninguém questiona e se sente na obrigação de achar bonito Falar de Deus é tão fácil que até eu, que sou ateu, posso falar sem nenhuma dificuldade É só dizer que Deus quis assim e pronto Arrumei uma explicação inquestionável para qualquer coisa Não sou uma pessoa ruim por não acreditar em Deus Apenas acho que se eu mesmo não cuidar da minha vida Não tem ninguém e nenhuma força divina que vá cuidar Que vá me acordar cedo para ir trabalhar Que vá me proteger se eu não dirigir com cuidado Então corra atrás do que preciso e não fico pedindo ajuda para Deus Faço as coisas que julgo ser certo, não porque acho que Deus está olhando E sigo minha vida assim E se cada um fizesse a sua parte independente do que acha que Deus acha Viveríamos numa sociedade mais humana, mais organizada, mais sensata Viveríamos em um mundo melhor Fernando Marostica Giacomini